Agora acompanhar mais um giro de notícias do setor policial. No final da tarde de ontem, dois adolescentes de 16 anos assaltaram uma estudante com esta arma falsa. A polícia apreendeu os jovens e recuperou o celular da vítima. Já durante a noite, a equipe Rotam da PM de Sarandi prendeu uma jovem de 19 anos. Ela e o namorado, de 17, estavam com várias gramas de crack, cocaína e maconha, além de objetos de origem duvidosa. E olha só, Eduardo Santos, a nossa equipe registrou durante a noite e a madrugada um reforço na segurança de vários pontos do centro de Maringá. A polícia militar e a guarda municipal nas ruas, como a população deseja. Maringá.